Depois de passar por um tratamento renal, Márcia descobriu que era hipertensa e precisaria usar um medicamento de uso contínuo. Descobri que tinha problema renal, então a consequência da hipertensão é o problema renal. Foi quando Márcia viu um cartaz como este, indicando a existência de descontos e até a gratuidade do medicamento. Ia passando próximo à farmácia e vi na parede e entrei com a receita e me certifiquei se o meu fazia parte do programa. E a moça da farmácia informou que sim, aí a partir daí eu passei a receber. Quando o paciente chega até nós, ele traz a receitinha médica, o RG e o CPF. Nós fazemos a popular dele, o convênio com a farmácia popular. Em muitos casos o medicamento sai de graça, como é no caso dos pacientes que tem diabetes e hipertensão. O programa Farmácia Popular foi criado em 2004, com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas a alguns medicamentos. Para ter acesso ao programa, as pessoas precisam apresentar o CPF, documento com foto e a receita médica. E os descontos são para os medicamentos em casos de asma, rinite, colesterol, osteoporose, glaucoma, diabetes, doença de Parkinson, fraldas geriátricas, anticoncepcionais e hipertensão. Como no caso da Márcia, que para manter o tratamento mensal, desembolsaria cerca de 40 reais. Mas com o programa, recebe o medicamento gratuitamente. Muito bom, só economizar 40 reais por mês, fiquei muito feliz.